Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma parte do nosso vídeo de tretas do K-pop. Gente, esse vídeo é um sucesso absoluto nesse canal. Eu acho que é o único das nossas séries, assim, contínuas que nunca perde a relevância. Você sempre ama. Você sempre tá pedindo pra gente falar sobre essas tretas, principalmente tretas mais antigas. Então, bora trazer tretas pra vocês. Enquanto vocês estiverem gostando, a gente vai ter que continuar trazendo esse vídeo aqui. Cara, e as tretas dessas são muito boas. E a gente vai começar, acho que é com a melhor treta que a gente já falou nesse canal. Da história do canal. Essa é a melhor treta da história. Cara, falamos de SM agora, né? A gente sabe agora que tem vários idols da SM casando aí e tal. E eu acho que é um marco, entre aspas, de todo idol, de todo grupo, quando a gente é marcado pelo nosso primeiro dating scandal. Pelo nosso primeiro escândalo de namoro. E a gente vai falar de dois idols da SM que foram implicados no mesmo tempo, em 2010, ali, com o seu primeiro escândalo de namoro. Falando em relacionamento entre idols e idols que vão casar, até quem vai casar agora é o Chan Min. Já até anunciou que vai casar agora há pouco tempo. Ele teve o seu primeiro escândalo de namoro em 2010, quando os meninos do TVXQ estavam no Japão. E ele foi visto, ele foi fotografado com uma pessoa de cabelo longo, uma menina. Todo mundo falou assim, nossa, meu Deus, quem será? Será que é uma namorada? Será? A mídia japonesa colocou em todos os jornais que Chan Min do TVXQ estaria com uma moça num evento, num tributo do Michael Jackson, blá, blá, blá. E depois que as fotos foram revistas pelos fãs, na verdade, não se tratava de uma moça, e sim do Minho do Shiny na era de Rin Ding Dong. De cabelo grão. O primeiro escândalo de namoro do Chan Min foi com o Minho do Shiny. E do Minho também, né? E eles chegaram até pra lá esse vídeo já. Muito bom. Cara, é uma das coisas, uma das tretas mais ridículas, porque a galera foi o frisson, assim, as fãs japonesas. Meu Deus, o Chan Min! E era o Minho. E era o Minho do Shiny. Não, apenas os amigos no show. E é isso, gente. Mas, olha, maravilhoso. Na hora, eu não sei nem se ensino que retornou. Eu acho que ela sempre me olhou e falou, precisa falar alguma coisa? Um clássico. Continuando com a SM, agora a gente vai trazer uma notícia que agora é bem triste. Não é uma feliz igual foi a primeira. Não. A gente sabe que uma das coisas mais únicas do K-pop é o light-chick. São os light-chicks dos grupos, que cada grupo tem o seu, que representa o grupo, que a gente não tem isso aqui no A-pop. E sempre que os artistas se apresentam, tem um oceano de light-chick. E quando os artistas vão em premiações, é tipo um consenso geral de todo mundo, mesmo quando não é o seu artista fave que tá lá apresentando, todo mundo deixa os light-chicks ligados ali pra ficar bonito, né? O oceano e tal. É de bom tom manter o light-chick ligado, mesmo se não for do seu fandom lá, o artista cantando. É de bom tom. Só que tem uma coisa que acontece que chama Black Ocean, que não é muito bom pra um artista de K-pop. O que é esse Black Ocean? Black Ocean é quando todas as pessoas desligam as light-chicks em forma de protesto quando um grupo tá apresentando. E aí parece que o grupo tá apresentando pra ninguém. Que não tem ninguém na plateia. É literalmente um mar negro. É tipo, você tá apresentando pra ninguém. E acho que a pior coisa pra um artista é você não ter plateia. Então, assim, as meninas do Girls' Generation em 2008 logo depois que elas debutaram com Into the New World foram pra um desses concertos aí com vários artistas chamados Dream Concert que é uma coisa bem famosa dentro da Coreia e por ser uma line-up majoritariamente composta de boy groups tinha muito boy groups tendo na plateia que ao ver aquelas meninas rookies que elas ainda não tinham tido o estouro que Dee trouxe pra elas não gostaram delas na line-up e em forma de protesto apagaram-se todas as luzes do evento. Ou seja, as meninas ficaram durante 4 minutos que a música tem de duração performando pra um mar negro. Meninas entre 15 e 18 anos. E até hoje quando elas falam disso você vê o quanto que foi horrível pra elas. Você sente a dor que elas sentiram quando elas estavam apresentando ali quando elas falam sobre isso. É tipo... É muito triste ver que tipo assim a galera não teve empatia nenhuma. Nenhuma. E isso é uma das piores coisas que qualquer artista de K-pop pode sofrer na carreira. É black culture. Só que, né, Sonya Chuday a gente sabe que é um dos maiores grupos ever da história do mundo. Então a gente teve Dee e depois a gente teve A Garaboy e voltando no Dream Concert em 2014 elas tiveram não só a reversão do Black Ocean como o maior fanchante da história do Dream Concert. Sim, eles cantaram A Garaboy mais alto do que as próximas meninas. Então assim... O mundo não gira, parceiro. O mundo capota. Ele capota e... Elas foram de Black Ocean pra tipo O maior fanchante que o Dream Concert já viu. Esse evento, esse festival aí que tem sempre uma larga multi-fandom pra galera. Mano... É isso. Rainhas, né? Rainhas. Continuando de SM porque a gente sabe que essa empresa tem muita treta. Todo mundo sabe que antes do NCT debutar tinham vários grupos de SM rookies de vários meninos que estavam cotados pra debutar em um futuro grupo que agora a gente sabe que é o NCT. Só que tem um dos meninos específicos que o nome dele é Yuji que ele é chinês e ele tava cotado pra debutar no NCT. Só que em 2016 teve uma treta envolvendo o nome dele. Eles descobriram que em 2013 quando ele tava participando de um reality show na China ele mandava nudes pra várias pessoas inclusive um sugar daddy que bancava ele. Ele tinha um suposto sugar daddy que bancava ele. E cara, a gente sabe que sexualidade, vida sexual, namoro, pra idols não é uma coisa muito bem vista entre o FEDO não, né? A galera lá na China, lá no IBO já ficou puta que ele podia estar debutando aí na Coreia e a galera da Coreia também não gostou disso. Escreveram milhares de cartas pra SM pra tipo assim, cancele esse menino nesse novo boy group. Eles adoram, né? Quem é só desse boy group? Eles amam essas hashtags. Amo, marrom. Então, rapidamente o contrato dele foi terminado, ele sumiu do site, ele sumiu dos SM Rooks, ele sumiu de tudo e ele praticamente sumiu da face da terra porque a carreira dele acabou antes mesmo de começar. Ele era uma figura proeminente por causa que ele tinha aquela coisa do reality show na China mas ele sumiu e a gente nem sabe onde que tá Yuji. É aquela coisa, né gente? Parece que o cara cometeu um crime, tipo. Cara, sim, tá? É uma coisa que é passível de controvérsia, óbvio, mas sim. Acabar com a carreira do menino que nem chegou a começar. E eles nem chegaram a averiguar. Até hoje não sabemos se é verdade. Não sabemos se é totalmente verdade isso. Se é real mesmo. Não foi, não teve uma averiguação. Mas essa carreira do Yuji se fudeu, assim. Ah, é. Tomara que ele esteja bem. Mas isso foi mentira. Tipo assim, se não tiver acontecido nada disso. Mas um dia que a Coreia é sacaneia e alguém é troco de nada, então. Agora, as duas últimas tretas que a gente vai falar pra vocês envolvem o BTS. A primeira envolve RM e Bob do Icon. Essa é clássica. Essa é clássica, gente. Bom, a gente sabe que na cultura do hip hop tem as chamadas de stracks. Que elas são, tipo, as faixas que outros rappers fazem pra se vangloriar e, tipo, menosprezar, diminuir outros rappers. Isso acontece muito na cultura do hip hop. A cultura do hip hop tem muitas coisas. A gente não tá dizendo que é certo ou errado, mas, enfim, é parte da cultura do movimento, né, do hip hop. E em 2014, o Bob, quando ele era ainda trainee, ele fazia várias diss tracks pra idols. Inclusive, ele já fez até pro Javi do Vix. Só que a específica que a gente veio falar aqui pra vocês chama Come Here. Que ele lançou e ele falava o seguinte. Eles me chamam de monstro. Eu nunca me chamei disso. Se o talento fosse beleza, eu sou o Umbim na frente do vidro à prova de balas. Todo mundo sabe, né, que Bangtan significa prova de balas. O antigo stage name do Iron era rap monster, então eu não sou um monstro. Na hora, a galera ligou os fatos de que só poderia ser um diss track pro RM. O RM foi procurado meses depois e ele também deu a sua versão dos fatos e ele disse o seguinte. Eu sempre ouço músicas novas e rappers famosos trabalharem com a música, então eu sabia. Tinha uma rima na música que me fez pensar que eles estavam falando de mim. Então eu achei que precisava ter algum tipo de resposta. E a resposta veio. Ele respondeu no Mama em 2014 com uma música que dizia o seguinte. Tome cuidado e tente me acompanhar, rapper. Você é um rapper tom death. Tom death seria sem noção, tipo... Sem ritmo. Sem ritmo. E ele disse que esse rap foi mais uma resposta ao diss. Ele disse o seguinte. Rappers podem expressar o que querem dizer com seus raps. Eles sabem como colocar o que sentem em figuras de linguagem. Eu apenas coloquei meus pensamentos e sentimentos na música. Se fosse um diss, eu teria sido mais agressivo e direto. Houve um tapa em minha direção e eu devolvi. Se tivesse um soco, talvez tivesse um problema, mas não temos ressentimentos entre nós. E ele chegou até a dizer de novo ainda, falando sobre as apresentações do Mama, essas coisas. Já que não vamos agarrar a garganta um no outro e lutar, ganhamos muito com algo assim. Após a resposta, eu não tinha ressentimentos. Acho que me expressei dentro dos limites que eu tinha. Após a apresentação do Mama, quando o BTS estava nos bastidores e o Bob estava indo para o palco, a gente se encontrou. Ele se referiu à parte que eu fiz e me disse que fui bem. Também disse que ele tinha ido bem e nós trocamos um aperto de mão. Porém, não somos tão próximos assim. Aquela coisa, né, gente? A gente fica meio assim, tipo, por que que tem essa... Esses diss tracks, né? É, esse negócio de rivalidade na cultura do hip hop. Enfim, a gente não tem como mudar isso. Isso existe, isso é cultural não só na Coreia, isso é cultural na cultura do hip hop. E todo underground rapper que se preza e tem uma diss track aí com outros rappers e tal. Cara, só que ainda bem que eles resolveram uma treta passada. Tem gente que ir. O que agora é um featuring. Exatamente. É só isso que a gente quer. Imagina. Bob featuring. Não, dos melhores rappers da terceira geração juntos. É isso que eu preciso. É só isso que eu preciso. Rivalidade ou não, whatever. E essa última treta envolve Liz Cook. Sim, Liz Cook, shippers! Seu momento chegou! O momento de vocês chegou, a gente vai falar sobre Liz Cook aqui nesse vídeo de tretas. Mais especificamente, o Kids Choice Awards de 2019 do México, em que Liz Cook estava indicado como chip do ano. Sim, tem uma categoria lá no Kids Choice Awards do México de chips do ano e Liz Cook estava. Claramente, como todo fã de K-pop que se presta, tava todo mundo sabendo disso, pelo menos no país Twitter, e foi um frisson. A gente sabe o tanto que a cultura de chip no K-pop é forte, muita gente apoia Liz Cook, mas também muita gente rejeita o casal. Então, foi aquela coisa... Cala a boca, não é nem um chip verdadeiro! Eles não são um casal válido, não são um casal válido! Não tem que estar no chip do ano! Gente, vamos lá, vamos lá. O que é um chip? É relationship. É uma gíria que se originou, né, da palavra estadunidense relationship, que significa você gostar da interação fictícia ou não de dois seres humanos ou mais. Seria dois seres humanos pessoas reais, seria dois personagens, seria duas pessoas que você gosta da imagem deles juntas. Um ex-casal, um casal atual, duas pessoas... Matiza... Sim, pessoas que são amigas, mas que não tem uma relação, mas que você gostaria que tivessem. Ou seja, até pessoas que não tiveram nenhuma interação, mas você simplesmente gosta da imagem dos dois juntos. E isso categorizaria um chip? Isso categoriza um chip. Gente, Selena Gomez e Faustão é um chip. Exato, é um chip. Tipo, pelo menos eu tenho certeza que Liz Cook já se viu. Com certeza. Ou já se cumprimentou. Agora, Selena Gomez e Faustão é totalmente na imaginação da gente. É aquela coisa, né, gente? A gente fala que é a imaginação da gente. Mas já só, a gente sabe que é verdade, mas assim, a gente abre um pouco e respeita o casal. Exato. Mas, cara, é tipo, você não precisa gostar, você não precisa votar pra esse chip acontecer, mas a galera tava aqui literalmente pedindo pra cancelarem o evento. O evento! Por causa de colocar Liz Cook na lista de chips do ano. Gente, é um chip válido, porque chip, pela definição da palavra, já é fictício. E dentro da categoria, tinha, tipo, relationships de casais verdadeiros, de casais fictícios, e eles, que eram as únicas pessoas que não tinham interações oficiais. Mas, tipo, mano, é um chip. E é muito famoso. E seria um chip se fosse, sei lá, de cookie v cookie, de um cookie com o Jackson, de um cookie comigo. É um chip. Tipo assim, é um chip. As pessoas chipam a relação que elas querem chipar. E se tem tração, que obviamente desse cookie tem, é válido pra entrar na categoria. Então a gente não conseguiu entender porque espumaram a tona. Espumaram errado, a gente achou que não foi muito certo isso, não. Também não. Então é isso, gente. O que vocês acharam dessas tretas? Comenta aqui embaixo também. E se vocês continuarem gostando, a gente vai trazer mais partes pra vocês. Sim, gente. Falamos de nudes, falamos de casal. É tudo que a gente chama. Treta, nude, casal. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. É isso. Um beijo. Anão!